A gente decidiu fazer o seguinte Tocar uma música de cada disco Algumas do disco novo E depois a gente tem umas surpresas pra vocês Um, dois, um, dois, três, e... A violência é tão fascinante E nossas vidas são tão normais Você passa de noite e sempre vê Apartamentos acesos Tudo parece ser tão real Mas você viu esse filme também Andando nas ruas Pensei que podia ouvir Alguém me chamando Dizendo o meu nome Já estou cheio De me sentir vazio Meu corpo é quente Estou sentindo frio Todo mundo sabe Ninguém quer mais saber Afinal, amar ao próximo é tão demodê E essa justiça desafinada É tão humana É tão humana E tão errada Nós assistimos televisão também Qual é a diferença? Não estatize Não estatize Meus sentimentos Pra seu governo O meu estado É independente O meu estado Já estou cheio Já estou cheio De me sentir vazio Meu corpo é quente Estou sentindo frio Todo mundo sabe Ninguém quer mais saber Afinal, amar ao próximo é tão demodê Amém Eu ia cantar assim Nós assistimos a MTV também Mas eu pensei assim Pô, eu posso me enrolar e vai pegar mal Agora a música é mais difícil de todas Portanto, se a gente tiver que gravar 20 vezes Vocês tenham bastante paciência Eu nunca sei a letra dessa música A gente nunca sabe tocar Mas a gente achou que é uma música especial Então a gente vai tocar essa pra vocês Ok Com a Anjo Que virou uma coisa tipo assim Um fado grego Vamos lá Essa chama Indios Um, dois, três, três E aí E aí Um, dois, três, 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 três